Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Mic Mic, o Mic Mic é que aparece aqui sempre à minha frente e portanto o podcast é dele, tudo bem pessoas? Bem-vindos ao podcast, para quem está no YouTube hoje não liguei câmeras XPTO porque eu não tive paciência, portanto eu vou gravar aqui com a webcam do meu computador, que já é uma boa webcam, eu antigamente fazia vídeos, quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube eu fazia vídeos com uma câmera de cassete que devia ser de 180 pixels, e agora essas câmeras hoje em dia dos computadores já vem com 1080p e coisas assim, portanto muito boa essa câmera portanto não se queixam, é isso que eu estou a dizer, é aí que eu quero chegar, não se queixam, não sejam flores de estufa, flores de estufa, flores de estufa, flores de estufa essa semana lembrei-me de uma sana, que é o seguinte, os meus filhos, minha filhota, ela estava com o nariz meio ranhoso com ranhogas e tal, estava meio constipada, e eu fiquei tipo, fuga, mas ela fica constipada de quê? a gente foi, ali a gente, abri a porta, fechei a porta, ela apanhou um arzém e ficou constipada, pronto já está boa, já passei, mas... uma constipação normal, hoje em dia, agora, por causa do Covid, uma pessoa fala, fala tipo alguém espirou e já está, mas não, foi tipo, crianças constipadas, pronto e eu pensei, fuga-se, rapazes, hoje em dia, são mesmo flores de estufa, apanham um arzém ficam logo, ficam logo constipados, ficam logo doentes e quando eu era pequeno, a gente saía, às sete da manhã para a rua e vinha para casa às nove da noite transpirava e corria e apanava chuva e não sei o que mais, e eles estavam sempre bons e depois lembrei, e depois cheguei a uma teoria que é, vamos chamar isso de teoria a teoria flores de estufa geracional e que é o seguinte de geração para geração, acho que as pessoas vão ficando cada vez mais flores de estufa por exemplo da geração do meu avô para o meu pai, não é? eu aposto que o meu avô andava, eu não faço ideia, mas andava de calça e ia cavar a terra depois veio o meu pai, o meu pai também teve uma vida bastante dura mas obviamente que a vida dele já foi ligeiramente menos dura do que a vida do meu avô, de repente ele já usava sapatos e ele já ficava, mas era mais fisicamente, mais vulnerável do que o meu avô e depois vinha eu, não é? já, já, sempre andei vestido, sempre andei calado, pronto e era ainda mais fraco, não é? tipo, o meu pai, já, tipo, ia pescar, não sei o que mais apanho a chuva, apanho a venta, não sei o que mais, eu estava sempre riso eu, de repente, já ficava mais doente, mais vezes já era mais fraco ainda de com o meu pai depois os meus filhos são, ainda mais, não é? tipo, apanham a arzinha e ficam logo de banho ou seja, de geração para geração o fenómeno flúor de estufa vai ficando cada vez maior porquê? porque nós somos cada vez mais protegidos é óbvio, não é? somos cada vez mais protegidos estamos expostos a cada vez menos faturas ambientais e afins obviamente que a gente fica, fica menos fica menos não sei qual é o que é o que é, mas fica fica com menos colo, não é? e como tal a gente fica, põe o arzinha e pronto fica logo de banho eu, por exemplo, quando andava de moto eu andei de moto literalmente até há até há uns sete anos, talvez seis anos a moto era o meu veículo principal eu andava de moto era o meu primeiro veículo e depois eu só andava de carro lá de vez em quando mas eu fazia a minha vida toda de moto de dia, de noite debaixo de chuva, debaixo de sol eu andava de moto no inverno apanhava frio pra caramba e durante os anos de estudo que eu andava quando andei de moto eu acho que nunca fiquei constipado no sentido de ficar constipado nunca fiquei constipado, tipo, pacífico quando deixei de andar de moto comecei a apanhar gripes comecei a apanhar vento comecei a apanhar não sei o que mais e acho que isso acontece também mas há um nível mais geral em termos de gerações tipo, de geração para geração o que faz pensar como será como serão os meus netos os meus netos vão ter que andar de capacete para aí para não apanhar a farinha da cabeça cheio de tecnologia e coisas assim tipo computadores inseridos para não apanhar para não apanhar a venta que é nota para a tecnologia outra coisa que eu também me lembrei essa semana são coisas que eu me lembrei a tecnologia especialmente em termos no que se refere à interação das pessoas os meus com as outras a tecnologia está a evoluir depressa demais para o ritmo natural da evolução humana ok? é para a praça que não percebi isso vou repetir o que eu quero dizer a tecnologia está-se a desenvolver depressa demais para aquilo que nós humanos nós próprios nós que estamos a desenvolver a tecnologia para aquilo que nós próprios conseguimos acompanhar reparem os últimos não sei o ser humano tem o que? 100 mil 200 1 milhão de anos já não faço ideia é mais que 100 mil obviamente mas é tipo o ser humano moderno o homo sapiens tem o que? não sei tenho a procurar agora estou curioso para caramba homo sapiens porque é que aparece em escrever homo sapiens e aparece Alice Cooper como assim? o que é que? pronto 350 pronto o homo sapiens surgiu há 350 mil anos ok e na página do wikipedia aparece uma senhora nua e um senhor nu com a bloca pendurada e um pequeno na praia uma família pronto procurem homo sapiens no wikipedia seja um foro são 350 mil anos e a nossa evolução ao longo desses 350 mil anos foi muito compassada muito pausada tipo de passo de um de um momento tecnológico para outro momento tecnológico passavam-se milhares de anos tipo de idade da pedra para a idade de bronze para a idade de bronze para a idade de metal para a idade não sei o que até a revolução industrial pronto até os últimos e depois dos últimos 100 anos para cá talvez menos até talvez menos desde que apareceram computadores a evolução foi tipo uma coisa assim espontânea e nós em quando sermos humanos em quando sermos humanos em quando sermos humanos nós estamos construídos para evoluir para evoluir paulatinamente e não para essa evolução drástica que está a acontecer agora com a tecnologia o que faz com que o nosso cérebro primata o nosso cérebro de macaque não consiga acompanhar isso até fora de que? interação das pessoas das mesmas com as outras por exemplo isso é só um exemplo passamos os últimos 350 mil anos a comunicar de uma certa forma que é cara a cara com voz não é? lendo dicas visuais não é? lendo expressões lendo emoções na face na linguagem corporal etc passamos nos últimos 350 mil anos a comunicar assim e nós evoluímos para essa forma de comunicação e de repente nos últimos 50 anos talvez menos repito até a ver com computadores passamos para uma forma de comunicação mas muito rapidamente que é composta por escrever no ecrã vocês estão a ver escrever no ecrã redes sociais ou twitter e coisas assim que é uma forma que predomina maioritariamente o modo como comunicamos uns com os outros hoje em dia mas nós nem evoluímos para isso o nosso cérebro não está a conseguir lidar com isso e acontece o quê? qual é a consequência disso? a consequência disso é que nós estamos a comunicar com outras pessoas de uma forma que não nos é natural nós estamos a conseguir ler dicas emocionais que são as dicas que nós recebemos quando falamos com as pessoas presencialmente e como tal os nossos filtros os filtros que nós colocamos a nós próprios enquanto seres humanos os filtros que nós colocamos a nós próprios quando comunicamos com outra pessoa que está à nossa frente nós estamos a conseguir colocá-los na forma como comunicamos com as pessoas virtualmente o que faz com que alguém ache que não faz mal insultar outra pessoa no facebook vocês estão percebendo ok porque essa pessoa quando insulta outra pessoa no facebook mesmo que não esteja anónima mesmo que apareça a sua fotografia etc ela não está ali a ver as dicas emocionais que nós vemos quando falamos com outra pessoa e como tal essa pessoa que está a insultar a outra para ela aquela outra nem sequer é uma pessoa é um algoritmo é uma coisa que está no computador é uma coisa que está no ecrão e isso está a evoluir de uma forma tão grande que primeiro está a criar ambientes tóxicos obviamente nas redes sociais e depois as novas gerações que já nascem com depois acontece o inverso que é as novas gerações que já nascem só com esta forma de comunicação depois transpõem esta forma de comunicação de forma de comunicação virtual para a vida real e depois não sabem comunicar com pessoas ao vivo porque estão habituadas ao tipo de comunicação virtual quando volta eu não sei se me fiz entender porque é próprio fui desenvolvendo a teoria à medida que eu falo mas há um bocado e isso assusta-me eu tornou-me para podcast todas as semanas vai ser isso assusta-me um bocado porque todas as semanas valem de uma coisa qualquer que me assusta um bocado mas é mas é verdade é verdade a gente vê nos facebook nos twitter nos comentários o pessoal a fazer memes umas coisas más essa semana eu vi uns memes não foram memes foram uns posts ai uns threads no twitter que alguém fez um tweet depois o pessoal começou a escrever por lá abaixo etc são umas coisas más tipo coisas cruéis mesmo e eu estava a pensar fogo a pessoa que escreveu isto aqui ou seja alguém escreveu um tweet e alguém depois deixou um comentário em baixo super cruel e eu pensei essa pessoa que deixou esse comentário aqui não vê a pessoa que fez o tweet como um ser humano para ela aquilo é tipo um boneco que está no ecrã e no cérebro dela que lá está que não evolui para esse tipo de comunicação no cérebro dela aquilo não é uma pessoa porque aquele comentário que ela fez naquele tweet era uma coisa que ela nunca 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 na vida seria capaz de dizer ao vivo na cara daquela pessoa porque nós temos 350 mil anos de evolução que nos condicionaram que nos fizeram desenvolver os tais filtros que não nos permitem dizer essas coisas ao vivo pelo menos não dessa forma dizer de uma forma mais de outra forma qualquer facebook é a mesma coisa tipo exemplo não querendo agora falar de mim tipo agora o centro dessa história não é isso mas é só para dar um exemplo eu ponho um vídeo não é e alguém escreve abaixo palhaço ainda tens piada e vai morrer e não sei o que pronto e eu penso assim ok tudo bem agora aquela pessoa que escreveu aquele comentário não me vê a mim como um ser humano como uma pessoa que vai ler o comentário e que vai ficar triste que vai ficar ok não é para ela eu sou um meme eu sou um boneco que está ali no ecrã e tudo o que eu sou é o que aparece naquela caixinha para a pessoa que deixou aquele comentário tudo o que eu sou é aquela coisa que aparece naquela caixinha o cara está a ver no youtube mas essa mesma pessoa devido que se nós estivéssemos numa situação ao vivo que eu dissesse uma piada reparem estou a falar de piadas uma piada que não seja ofensiva é tipo uma piada dos meus vídeos uma coisa tula uma coisa silly que se eu dissesse uma piada silly uma piada tula à frente dela ela dificilmente olharia para mim e diria tipo tu és um palhaço devias morrer porque não sei o que não sei o que isso não acontecia no máximo ela te perguntava para mim e dizia se calharia tudo e ignorava-me e ia embora uma coisa qualquer sempre vocês vão ver mas ao vivo online isso não acontece e repito eu acho que isso tem a ver com o facto de que a tecnologia está a evoluir depressa demais para o nosso cérebro e vão ser precisos uns condições para que a nossa linguagem para que a nossa forma de comunicação se consiga adaptar às novas tecnologias e para que da mesma forma que os tais 350 milhões de evolução fizeram com que nós criássemos filtros para a comunicação presencial também vamos ter que evoluir de forma a criar filtros para naturais para a comunicação virtual e essa gostaram? pensei nisso pensei nisso que agora fiquei com duas cabeças de pensamento nisso ok enfim estamos com 15 minutos está bom está bom ok uma pergunta vossa que alguém deixou foi o Tiago Ventura Tiago Ventura espero que ele já dava com o outro Ventura é chato não é quando 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 o nosso nome quando subito alguém que é muito mal visto também também tem esse nome e do nada o nosso nome que até há pouco tempo era o nome normal passa a ser uma palavra feia é chato não é imagina imagina as pessoas que se chamavam Adolf em 1947 em 1943 Adolf era o normal em 1947 Adolf vocês perceberam mas o Tiago pergunta assim como lidas com o burnout obrigado Tiago como lido com o burnout essa pergunta faz-me pensar será que será que ele fez essa pergunta porque ele pensa que isto é burnout isso é da galera das perguntas que tem subtexto não é uma pessoa fica tipo é tipo chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim e então como é que fazes tipo como é que é ser feio como é que explica-me o teu dia a dia como é que é e a pessoa fica como lidas com o burnout Tiago eu não sei se estás a perguntar porque achas que isto é burnout se achas que já passei por um burnout a tua pergunta está a assumir que já passei por um burnout ou que isto é burnout para quem não sabe burnout é quando aliás deixa-me outra vez aqui pode ser que haja um termo técnico em vez de estar para aqui a tentar explicar burn out síndrome síndrome de burnout é caracterizado é uma situação caracterizada por exaixão física emocional ou mental que surge geralmente devido ao acúmulo de stress no trabalho relacionado aos estudos e que ocorre com mais frequência em profissionais que têm que lidar com pressão e responsabilidade constante o síndrome burnout pode resultar num estado de depressão profundo e é muito importante tomar medidas para evitar blá 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 ok pronto basicamente burnout é excesso de stress é quando uma pessoa está a trabalhar muito numa coisa e trabalha tanto que depois bloqueia e fica em burnout e pronto é isso acho que a palavra é bastante explicativa em si é sim Tiago eu provavelmente já tive algumas situações de burnout confesso que sim é muito 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 provavelmente não as identifiquei porque acho que o o conceito de burnout hoje em dia é como o conceito de depressão há há 100 anos que é tipo ninguém sabia que era uma depressão ah o não sei quanto está triste pronto e a pessoa que está em depressão não sabia identificar que estava em depressão porque era uma coisa era um conceito que não existia está deprimido e acho que o mesmo acontece comigo com a questão do burnout eu provavelmente tenho quase certeza que já estive em burnout umas duas outras vezes e muito provavelmente não identifiquei achei simplesmente que estava cansado achei simplesmente que estava farto de fazer aquilo eu que precisava de não sei das contas eu que precisava de mudar eu que precisava de tentar uma coisa diferente e como tal a forma como eu lidei com o burnout foi um bocado da cena do man up não sei se não vai tipo epá cresce e aparece não sei se as mariquinhas foi um bocado por aí não te apetece fazer não 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 depois eu sei eu sei fala comigo não te apetece fazer coitadém não toda a gente está a passar fome e tu não queres fazer um vídeo para o youtube estás tu louco faz lá e aí volta-me e vai fazer a coisa e acho que a forma que eu tenho pelas quais aliás as formas com que eu atravessei os meus burnouts foram um bocado power through estás a ver tipo continuar a trabalhar até passar não é de tudo a forma mais saudável de fazer isso confesso que não é às vezes quer conseguir identificar mais ou menos que eu estive em burnout o que é fixe foi tentar fazer coisas diferentes tipo eu não queria fazer mais vídeos para o youtube então comecei a fazer um podcast estás a ver durante um tempo fiz uma pausa não sei se que fiz muitas pausas mas estás a ver tipo uma cena assim hoje em dia como pessoas também já estão mais conscientes das coisas estão mais conscientes do conceito do que é o burnout e isso tudo acho que de repente conseguiria identificar o que era um burnout que estaria em burnout por exemplo com a questão de fazer o programa para a televisão houve uma altura em que eu estava cansado já expliquei isso aqui e houve uma altura que é que comecei a pensar Fugo será que eu estou em burnout será que eu estou mas eu consegui identificar que estava mesmo só cansado é diferente ou seja eu tinha vontade eu queria fazer mas simplesmente estava cansado porque estava a fazer tudo sozinho o que é diferente de acordar de manhã e pensar ah Fugo outra vez fazer isso ah não sei o que e portanto nos últimos tempos acho que não estive em burnout ainda estou um bocadinho cansado sou mas da próxima vez que eu identificar que estou em burnout e especialmente no que se refere a coisas para os youtubes e coisas assim que não é a minha vida não é a minha profissão e eu não vivo disso eu acho que o truco vai ser mesmo parar quando é a nossa profissão é diferente a pessoa tem responsabilidades tem que pagar contas tem que trabalhar mesmo que não lhe apeteça tem que lidar com as coisas de forma diferente talvez terapia talvez falar com alguém não sei pronto mas como os youtubes e essas coisas assim isso não é a minha profissão eu acho que a partir do momento que eu voltar a sentir que eu achar que estou em burnout é parar é parar mesmo é descansar e dizer olha que se lixa não me vê matar por causa disso para há um mês para há dois meses para o tempo que for preciso e é de voltar se me apetecer se não me apetecer é de me dedicar à plantação de batatas ou que me apetece na altura portanto é isso Tiago espero Tiago espero ter respondido a tua pergunta e vocês os restantes que estão por aí também se quiserem deixar alguma pergunta deixem mandem aqui o Tiago por exemplo mandem-me pelo pelo Instagram acho que é pela página do Facebook não sei mandem-me as vossas perguntas nos comentários dos Youtubes nos Instagram nos Facebook nos Twitters essas coisas já sei bom fim de semana fiquem bem e e tenho que arranjar uma despedida fixe ah já sei portem-se bem mas com dignidade não não essa já tem ah foco é de arranjar outra vai tchau até para a semana tchau 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 tchau